Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Um programa feito para o homem do campo Um programa para você acessar no seu celular, no seu notebook, aonde quiser No lambo de um cavalo, num trator, campo fora, em qualquer lugar Um programa feito para você Hoje o meu convidado especial é o Alexandre Coati Meu cunhado, um cara que eu tenho um carinho muito grande Um cara que tem um dom maravilhoso do canto Tem uma garganta afinada, esse baixinho Um cara que eu gosto muito dele É um cara que eu não sei tocar em qualquer lugar que a gente vai tocar Eu não sei fazer nada sem que eu chame ele para ele cantar umas três ou quatro ali Sempre com suas participações muito especiais E é com ele que eu digo Boa noite Coatizinho, como é que tu está? Tudo bem, boa noite Tudo tranquilo? Tudo tranquilo Tchê, eu sei que tu não é muito de papo E eu quero mais é que tu cante, cara Pode ser? Lembrando o nosso querido, saudoso José Cláudio Machado Coatizinho vai dar a mostrinha do pano aqui para vocês agora Acompanhado os violões de Juan Pedro Vigolo e Daniel Petiço Vamos lá Coatizinho Acompanhado os violões de Juan Pedro Vigolo e Daniel Petiço Coisa esquisita, a gadaria toda Penando a dor do mango com o focinho na água O campo alagado nos obriga a rezar Oficio de quem leva pra ilutar as mágoas Olhar triste do gado, atravessando o rio A baba dos cansados, afogando a volta E amanhã de quem berra, num capão de mato E o brado de quem cerca, repontando a tropa Agarra-me o laço enquanto o boi tá vivo A enchente anda danada, molestando o pasto Ao passo que descampa a pampa dos mil réis E a boia que se come, retrucando o tempo A parta num rodeio, a solidão local Pialando mal e mal, o que a razão quiser Amada Me deu saudade Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo Que o bai anda solto Que toda cuscada lá em casa comeu Amada Amada Me deu saudade Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo Que o bai anda solto Que toda cuscada lá em casa comeu Coisa mais sem sorte, esta peste medonha Curando os mais bichados, deu febre no gado Não fosse a chuvarada, se metendo a besta Traria mil cabeças, com a benção do pago Dei falta da santinha, limpando os peçuelos E num terço detento, nas preces sinuelas Logo em seguidinha, é semana santa Vou cego pra barranca e só depois vou vê-la Agarra-me o laço enquanto o boi tá vivo A enchente anda danada, molestando o pasto Ao passo que descampa a pampa dos mil réis E a boia que se come, retrucando o tempo Aparta no rodeio, a solidão local Pialando mal e mal, o que a razão quiser Amada Me deu saudade Me fala que a égua tá prenha Que o porco tá gordo Que o bai anda solto Que toda cuscada lá em casa comeu Amada E é com essa voz sensacional, esses guitareiros maravilhosos Que eu digo pra vocês, um baita abraço E até o próximo programa, se Deus quiser E até o próximo programa, se Deus quiser